Gadaiada! Acabei de descobrir tudo, viu? Tem um informante de Vivi num grupo de direita, é, e ele mandou um print pra mim, sabe pra quê? Eles combinaram lá de atacar o Haddad pra esconder as sujeiras da família das trevas, é. Principalmente aquela história da... rachadinha? É, eu recebi o sprint tudinho, mas rapaz, por isso que eu tava vendo tanto ataque a Haddad aí e não sabia o que era. Tão trabalhando orquestrado. Mas aí, Gadaiada, aí como vocês não querem que a gente fale nesse assunto da... rachadinha? Aí eu trouxe um vídeo aí pra gente relembrar. Bora ver! E o senador Flávio Bolsonaro foi hostilizado em um avião por um apoiador do presidente Lula. Olha só o que eu encontro no avião, galera. Fábio rachadinha. Tá gostando da picanha barata? Tá gostando da picanha barata, Flavio? E as joias que a madrasta não conseguiu? As joias que a madrasta dele não conseguiu pegar, 17 milhões. Segura, Gado Rei! Ê, Gadaiada! Aí agora que a gente já sabe o segredo, a gente vai revidar, viu? Beijinho no cifre. Tchau, 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 tchau!